o rapaziada mais um vídeo aqui por final só salvo Lucas na área tá ligado já deixa o like comenta ativando as notificações se inscreve no canal nós estamos com o jogo mas que vamos dar uma jogadinha aí tá ligado para ver como é que eu proceder desse jogo aqui e isso não é isso não estamos jogando no celular nós estamos jogando no embalador e você lá não tá uma bosta para poder jogar qualquer jogo e para poder jogar e gravar ao mesmo tempo mano tá uma insanidade que eu vou dizer e vamos ver o proceder desse jogo aqui ó já achei um aqui e aí e já era e aí doido e o papo e ela aqui e também aqui né Morri, 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 misericórdia, por que não estava tirando, não estava tirando, eu só não entendi isso, mas, é que eu sou iniciante, está legal, na área de amolador, ué, eu estou errando os botão aqui, eu estou errando os botão aqui, vai, pega, acaba o headshot, emotizinho, tá ligado, aquela farra, pega, olha a capa, olha a capa, 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 vai escapar nele, mais capa, mais capa, double kill, a capa, a capa, a capa, ai, morri, é, ganhou mais, 106 a 30, movimentação foi braba demais, um, tá, manuco, placase na tela, ai, que vocês viram, né, tá ligado, como é que estão as estatísticas do pai, tá ligado, a nível 2, nem configuramos o nome da peça da gente ali, tá ligado, os prêmios em que nós ganhamos, moleque, o jogo é bem legal, gostei, oi é porque eu sou o iniciante na área do desagulador, tá ligado, deixa eu nem personalizei, que bonique, véi, ai tem o flag, seleciona sua bandeira, cadê minha bandeira, aqui, bandeira, minha bandeira, cadê minha bandeira, não, eu sou o Brasil, mas, agora o nome, mano, como é que é o configurador, o nome do meu papel da gente, aqui, oi, brabo demais, tui, ai, já tenho um aqui, ai, oi, oi, como é que foi aqui, atualizado, você estava presto não, 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 não. uns milhões de capas que nós deu aí, tá ligado? Só vermelho. Respeito, pai. Ui! Eu levei aquele guião ali. Ui! Das costas. Olha aí. Morri, 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 morri. Meu Deus, que novo! Dá zero pra ele. Dá zero, dá zero, dá zero, dá zero, dá zero. Caramba, sensibilidade aqui, então... Quero mais sensibilidade. Não, sensibilidade, desculpe. Quero mais sensibilidade, doido. 60, eu vou botar da mira 45. Não, 45 aí. Acho que agora tá perfeito. O pai tem que meter bala. Pega. Um bilhão de capas. Tem, 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 tem. Headshot. Pega um kitzinho. O inimigo não passou aqui. Tudo ali. Tudo ali, cara. Oh, surpresa. Tem, 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 tem. Dois tiros. Aquele kitzinho. Tá ligado. Granation. Eita, pai. Eu errei a granation. Granation. Uou! Triple kill. Eita, 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 eita. Errei os controles aqui. Ave Maria, doido. e as ideias nisso aqui E aí o capa 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 perdi a mano fez 35 o cara fez 50 de 19 score e o outro fez 31 você gostou do vídeo deixa Da like, beleza? Só um videozinho pra descontrair um pouco o conteúdo do canal, beleza? Então você já sabe, dá like, ativa o sininho, comenta e se inscreve no canal. É isso que eu peço pra vocês. Valeu!